Iniciei a vida também, isso. Não, a vida não dá de novo. Amanhã eu vou dar um tiro aqui e já volto então. Valeu mano. Ainda bem que não tá no meu time. Ah, agora a gente tem que matar. Eu já vi pistola ali e já tava revoltado, moleque. Ué, pistola? Ué. Ah, não, não. Não, não, galera. Não, não, calma. Ah, veio um monte de pistola. Talvez tinha um monte de sniper, pô. É, sacanagem. Vacilo. Matar aí, vou matar. Só tem uma porcaria, mano. Vou pegar um rifle. Errei. Vamos, Bruno. Cadê? Aí, Berg. Fala, viciados. Bem-vindos ao Bigode Plays. Aqui é o Bigode. Mais um vídeo aí. Enfim, galera. É, como vocês podem ver aqui a situação, né? Eu tô aqui tirando uma foto bem bonita, né? Olha só, tudo de ilusão, tatuagem ali, ó. No monte de braço ali, de chapéu, né? Pô, bonitão, né? Mas aí o carro veio, né? E fazer o quê, né? Não deu o raio do respaldo rifle. E acabei ficando só com a pistola. Eu dei as costas pra onde não devia ter dado as costas. Enfim. Bem, essas coisas acontecem, né? Fazer o quê, né? Enfim, né? Se você gostou desse cheiro de foto aí, galera, deixa aí o seu like, tá? E se você também não é inscrito, se inscreva também no Bigode Plays. É isso aí, então. Ai, ai, eu vou ter que dar o play mesmo nisso aqui, né? Ai, fazer o quê, né? Tá bom, então. Um grande abraço pra vocês e um... Espero que vocês se divertam com essa gameplay. Fui. Ai, 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 ai. Nossa, foi o... Nossa, foi o... Nossa, que guardia. É, eu fiquei aqui tentando pegar o rifle, não consegui. Eu caio atirando, filho. Eu morro, mas morro atirando. Eu abracei aqui o carro do Bruno, só isso. É que eu não sabia se tava... Pô, time, segura aí, time. Segura aí que eu tô fazendo aquele bem bolado lá. Quem é que time-doubt? Não, não vai. Segura, só tem você e o Jelly só, porra. Puta que pariu, porra. Segura aí, time. Eu tô jogando Royale que não posso perder, não, carai. Tá de sacanagem. Ah, sério mesmo, ô, 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 Vini? Porra, tava demorando pra procurar a banda. Ah... Caraca, Jelly é mito. Ele matou o melhor, Jelly. Ele vai levar todo mundo agora. Boa, Jelly. Olha lá, deu as costas o Vini e tá nem aí, ó. Tá vindo, Vinicius. Tá vindo, Vinicius. Tá vindo, Vinicius. Ó, vou até filmar aqui o Vinicius, ó. Aduuuu! Ih! Que isso, Vinicius? Ah, mano. Meu Deus, é ti mesmo, Jelly. Ô, bicho brulho. Vini, deixei aí pra você brilhar, moleque. Pra você fazer teu nome, tá ligado? Tem bastante pra você matar, hein, Jelly. Pra você fazer teu nome, velho. Pra você brilhar. Ali, mata aquele detonante. Quem tá vivo, quem tá vivo. Ó o Jelly. Mata aquele detonado ali, ó. Ah, já era. Quem tá vivo ainda? Ó o Jelly. Ixi. Vai ser fácil, então. Aí, Jelly. Mostra pra ele aí que você brilha muito. Ô, caralho. Que que é esse detonado que bateu de frente no meu carro? Boa, Jelly. Esse detonado aqui bateu de frente no meu carro, mano. Aê, tá vindo, monstro. Ei, monstro. É ele que nós quer. É ele que nós quer. Tá saindo da jaula o monstro, pô. Nossa, acertei o Bruno. Meu Deus, acertei de novo. Acertei de novo, caralho. Eita. Eita, nossa. Correu. Pô, vocês não garantem nenhuma, velho. Porra. Jota, agora eu tô aqui. Agora eu não tô acabando. Ah, é mesmo. Você tá aí agora. Ah, valeu. Obrigado, mano. Valeu mesmo. Você teve a chance de fazer seu nome, cara. Deu mole. É, porra. Eu dou a chance de fazer seu nome e você não faz, porra. Deu mole. Bruno, eu fiquei tirando uma onda em cima de você aí, ó. Porra. Tá gravando, cara. Ah, você adora? Por isso que eu falo dela. É. É, é, é. É, 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 é. É, é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. Mano, ah velho, os caras estão com sacanagem mano, não sabem subir na rampa, porra, animal. Dourou meu pneu mano, que merda. Ai caí. Dourou meu também. Ah olha isso mano, morreu, o Nevear já levou um. Ah, para lá, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco. O daí metade de Hike que ontem ele disse que o JT dele crachou porque ele tava no Hike lá, isso foi verdade, isso foi verdade. Quem falou? O Nevear. Morri já. Caga uns tecos ali do caramba velho, cê é louco. Porra. Tem não mano, tem como não. Tem pelo menos uns colete mano, tem colete nessa mesa. Eu não sei como o Nevear morreu tão fácil na última cara. Pô, como o cara tá acertando aqui? Eu? Eu meti um tiro na seca. Poxa. Pô mano, de novo, morri no início cara. Pô, tem um sniper aqui cara. Marcado em algum lugar. Ah, vai te esconder mano. Porra que lixo, meu deus mano, cê é um lixo. Morreiro. Oi. Bora. O cara começou de HGTA ontem mano, tá levando esses tudo. Não, tem um sniper aqui. Começou a jogar ontem, tá louco? Sniper aonde? Ah não, levou 13. Caralho. Ele instalou o jogo ontem foi, eu mandei o jogo na Steam pra ele. Caralho, ele levou 13, agora que eu vi. Devotou no clube. Aí ó, levou uma resumo. Ah, esse cara tá de hack. Ah, mano. Quem? Vai bigode, vai. Vai bigode. Vai bigode. Vai bigode. Vai bigode. Ah, mano. Estou indignado aqui mano. Ô, louco velho. É grosso mesmo. Cê alamba, parceiro. Sai brincar não. Eigode, tá inteiro o carro. Caraca, deixou. Ah não, ficaram dois. Obrigativo, é meu. Oi? Tem um monte de carro de graça aí. Vamos ficar com o carro só. Aô. Aquele carro deu sorte pra ele, pô. Vai pra aquele. Ih, mas o outro moleque morreu né. É só você de novo. Ih, o hacker tá ali ainda. Ferrou. Putz, ferrou mano. Não, o hacker já levou, pô. Não, mas o outro tá ali, que adianta. Vai levar agora, vai levar agora. Ai, ai, ai. 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sai daí bigode, sai daí bigode. Pura, moleque. Que maldo, velho. Perdemos. Pô, galera. Caraca. Não acredito, mano. Manda bem, bigode. Você salvou a pátria aí. É ninja. Não acredito. Caraca. O cara virou um mortal pra trás, mano. O Bruno tá comprando hack, tá comprando ninja. Caralho, o time de casa tá foda. Não dá pra jogar nunca. Caraca, o maluco de cartola ali, estilozão. Na moral.